Bem-vindos à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano. Hoje é dia de pipaterapia. Hoje é dia de a gente falar do segundo tópico de como ganhar uma grana extra com pipa. Então no primeiro vídeo aí eu falei pra vocês, dei uma dica aí pra quem quer investir nisso, criar lá o seu amigo, sua microempresa e ganhar os benefícios do governo. Principalmente garantir a sua aposentadoria aí num futuro próximo. Parece bobeira da nossa parte pensar nisso, mas não é bobeira, cara. A gente pode pensar que agora eu sou novo, não preciso disso. Pra quem não trabalha com carteira assinada, é uma mão na roda. Vale muito, muito a pena mesmo criar um microempreendedor individual. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a primeira dica. Como montar a sua loja. Como você faz pra montar a sua loja. O que você precisa. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre a loja física e no próximo vídeo sobre venda virtual, como você fazer pra vender na rede, o que você pode vender, o que você não pode vender. Então pros lojistas, pras pessoas que tem um espaço, que estão querendo montar a sua lojinha ali, tudo bonitinho, tudo certinho, e o pessoal não tem muita ideia do que fazer. Então eu já começo falando assim. Faça primeiro uma pesquisa na sua região. Faça uma pesquisa na tua região, pra você saber quais são os tipos de pipa que a galera gosta na sua região. Não adianta você chegar na sua região e jogar um tipo latão, paulistão, pipa pesada, dura, se a molecada só gosta de peixinho. Você vai investir na coisa errada. Então é melhor você investir em raias de celofane, você fazer umas raias corte-recorte, fazer uns negócios legais, que a molecada vai comprar, vai pagar um pouco mais caro, mas vai comprar porque é o que eles têm lá. Do que você querer investir em pipa e simplesmente não sair. Por exemplo, eu conheço lugares em São Paulo, eu tinha um amigo que tinha uma loja no meio da favela em São Paulo, na Zona Leste, e ele inventou de trazer umas pipas do Rio de Janeiro, pipas de combate, camarão, come rato e tal, e ele botou na loja. Só que a loja só vendia raia e peixinho. O que aconteceu? Não vendeu. Ele botou a 50 centavos com rabiola e não vendeu. O pessoal não gostava de soltar pipa. Então a primeira coisa é você perguntar na sua região quais são os modelos de pipa que você gosta. E eu tenho um outro amigo que tem uma loja, ele abriu recentemente, e ele chegou lá, botou umas pipas de combate, uns murcha-murcha, uns camarãozinhos, come rato, essas pipas que estão na moda agora, vanda. E o que aconteceu? A molecada não aceitou. O pessoal ainda de lá gosta daquelas pipas de bambu tradicional, com rabiolão. Então existe para todos os gostos. Tem gosto para tudo na pipa. Então é importante você identificar primeiro na sua região qual é o tipo de cliente que você tem. quais são as pessoas que gostam de comprar suas pipas. O pessoal gosta de comprar uma pipa mais cara, uma pipa mais barata, uma pipa de combate, uma pipa mais tradicional. O pessoal é mesclado que nem eu. Eu vendo pipa mesclada. Eu vendo mesclado. Eu tenho cliente para tudo. Desde cliente de raia, até cliente que gosta de pipão, que paga 30, 40 reais num pipão, bambu, bambu, com 100 metros de rabiola. Então existe todos os gostos. Então você tem que identificar. Identificou, aí você vai saber quais são os tipos de materiais que você vai trabalhar. O básico é, hoje é vareta e fibra. Vareta de bambu ou de taquara e fibra e papel de seda. Então tipo, se você vai fazer os seus cortes e recortes, claro que você vai comprar as folhas de seda e papéis sortidos lá, de várias cores para você fazer. Se você vai investir em uma coisa mais rápida, hoje nós temos lá os papéis fantasia, tem os papéis desenhados que você compra e são muito bonitos. Está entrando agora o celofane no mercado, mas não é todo lugar que tem. Na verdade é assim, eu só sei de um lugar que vende, que é lá no Belote e não encontrei mais lugar nenhum. Então o celofane, aquele celofane desenhado que o pessoal viu nessa temporada, ainda não está disponível para todo mundo. Celofane tradicional sim, mas o celofane desenhado não. E a mesma coisa nas pipas. O que você vai vender? Pipa, papel fantasia, corte e recorte. Então os materiais básicos ali, cola, tesoura, estilete, régua, uma base de corte ou de vidro. Tudo isso você precisa. Para montar na sua loja, você vai precisar ir em uma bancadinha para você poder fazer suas coisas, que é legal o pessoal ver que você está fazendo as suas pipas. Vai ter que criar um sistema para você pendurar as suas pipas. Eu quando comecei, eu não investi em uma coisa muito tecnológica não. Aqueles ganchos de azica da balada, com aqueles negócios que o pessoal põe na parede de madeira para encaixar, não. Eu coloquei uns preguinhos e pendurei aqueles A de vaso. Então o A de vaso é um azinho e ele tem um ferrinho para a ponta. Meu, aquilo ali no começo é o suficiente para você poder fazer os seus trampos legais e vender as suas pipas. Aí você vai falar assim, Luciano, tá? Então eu já descobri tudo isso, já sei quais são os materiais de pipa que eu preciso, bambu, varita de fibra, os modelos de pipa que eu vou trabalhar, mas eu preciso agora descobrir quais são as pipas que eu vou trabalhar. E eu aconselho vocês o seguinte, não meta o pé pelas mãos. Comece no máximo, no máximo com 10 modelos de pipa. Coloque 2 ou 3 pipas como seu carro-chefe, vê o que o pessoal gosta na sua região, coloca como carro-chefe e coloca ali mais alguns modelos. Não enche a sua loja de modelo de pipa, que o que vai acontecer? O pessoal entra e fica perdido na loja e você não consegue vender aquilo que você se programou para vender. Acontece o seguinte, por exemplo, quando eu tinha minha loja, meu carro-chefe era o camarãozinho de 50. 5 mil desse vendia tudo. O que eu fiz? Peguei uma pipa tradicional do bairro e botei junto. E fiz lá umas mil, achando que ia vender quase mais ou menos na mesma proporção. O que aconteceu? Eu tive que catar essas mil e socar para dentro, porque não vendia. O pessoal não queria mais saber. Como eu comecei a jogar camarão, comecei a jogar murcha-murcha de 60, murcha-charuto de 55, o pessoal começou a pegar essas pipas porque elas eram muito mais rápidas e eram muito mais fáceis de soltar do que as antigas, porque precisava de muita rabiola. Então o pessoal acabava preferindo as pipas de pouca rabiola e mais rápidas. Então, eu fui fazendo isso. Aí teve um ano que eu tinha 6 modelos de pipa. Eu tinha um camarão de 50, eu tinha o charuto de 55 e o brite de 60 que era meu carro-chefe. Aí joguei o murcha de 70 e joguei uma outra pipa que eu não me lembro agora, que eu acho que foi um charuto de 70 ou alguma coisa assim. Já eram pipas maiores. E eu trabalhei praticamente com 6 modelos de pipa, 5 temporadas e não tive problema. Depois, numa outra temporada que eu tentei colocar uma pipa diferente e tal, não saiu. O pessoal já tinha gostado daquilo, o pessoal só vinha buscar aquilo. Mas o meu carro-chefe era o camarãozinho de 50 e depois se transformou também num carro-chefe. O murcha de 60 que eu adaptei uma brite pra deixar um pouco mais mole pra ela puxar menos rabiola e bater palminha, né? Nossa, e pronto. Era o camarão de 50 e a brite de 60. Eu vendia muito o dia inteiro, não parava de vender. Então você tem que escolher as pipas. Segunda coisa, você vai trabalhar com linha, linha pura, tô falando linha que enrola no tubete pra molecada levar, porque isso realmente é uma boa. Eu trabalhei 3 temporadas sem isso e trabalhei 3 temporadas com uma máquina pra enrolar. Cara, as vendas assim, triplicaram. Porque a molecada vinha comprar a pipa e já levava a linha. Ou então vinha comprar a linha e já levava a pipa. E quando eu não fazia isso, quando eu só tinha os carretéis ali e os tubetes pra eles enrolar na mão, eles compravam a pipa comigo e iam comprar a linha na outra loja que enrolava. Então o investimento mais alto que você vai ter no começo é a máquina de enrolar a linha. Porque a máquina de enrolar a linha do Coruja hoje tá entre mil reais, entre 800 e mil reais uma máquina nova. Só pra você enrolar ali nos tubetes da linha. E você consegue uma segunda mão no mercado aí entre 300 e 500 reais. Então é o investimento mais alto que você vai ter no começo. Então, feito tudo isso, você vai montar a sua lojinha com as pipas que você tem e você vai começar a anunciar no seu bairro que você tem a pipa. Então eu sempre falo assim pros vendedores não ficar esperando a temporada chegar. faltando um mês pra temporada chegar mano, faz umas piponas bonitas com os rabiolão começa a botar no alto pro pessoal ver que ali tem pipa pro pessoal começar a chegar na tua loja dá umas pipas pra molecada faz umas pipas mais simples distribui antes da temporada pra molecada vir brincar com você porque isso é um chamariz cara você tá proporcionando pra molecada conhecer o seu espaço e logo trazer mais pessoas pra você. Tem gente que tem a cabeça tão fechada que acha que isso é jogar dinheiro fora e na verdade isso funciona muito bem todo mundo que tem feito isso hoje tem lidado muito muito bem com isso e tem tido um retorno bacana então ficar fechado no seu mundinho achando que é só esperar a temporada chegar que você vai arrebentar não tá muito fácil assim hoje não então você tem que investir tem que fazer uma divulgação legal tem que pedir pra molecada se aproximar de você porque é a molecada que vai começar a divulgar as suas coisas, certo? E se você quiser ter um carimbo pra sua loja eu também aconselho se você tiver um facebook coloca lá o endereço do facebook telefone é embaçado cara porque o pessoal começa a pegar suas pipas de telefone e começa a te ligar no meio da madrugada pra te passar trote então pelo menos o carimbo com o nome da sua loja é bacana você ter ali a região que você tá se você não tiver problema na sua região não for vender linha chilena porque pipa e linha não tem problema você pode divulgar lá o seu endereço que você vai conseguir uma boa aí atrair pessoas pra sua loja beleza? então as dicas de hoje são essas são dicas simples mas que fazem muita diferença se você seguir isso passo a passo tomar todos esses cuidados que eu tô falando com você você vai conseguir logo logo na terceira ou quarta temporada ampliar bem a sua loja ter um rendimento legal dentro da sua casa e claro ganhar um dinheiro extra que é o mais importante você tá fazendo aquilo que você ama ainda vai levar uma bufufa no bolso olha só que bacana vai ganhar um trocadinho aí pra ajudar dentro de casa beleza? então a escola de pipeiros agradece mais uma vez se você gostou dessas dicas deixa o seu like inscreva-se aqui no canal e compartilha com outros amigos porque é muito importante hoje nós estamos numa fase do nosso país que talvez a pipa possa te trazer uma renda legal aí nas férias fora das férias que você vai gostar ah! só mais uma coisa eu esqueci de falar hoje é muito importante porque assim você fazer pipa o ano inteiro e principalmente participar de festivais porque hoje não vende-se pipa somente nas férias as férias pode ser o forte mas você consegue vender uma pipa ou outra fora da temporada participando aí das brincadeiras dos festivais que tem na sua cidade hoje nós temos festivais em todos os lugares do Brasil praticamente muitas cidades então é fácil você encosta no seu carro leva uns pacotes de pipa ali pendura expõe começa a vender para a galera você vai fazer outras amizades você vai conseguir vender pipa o ano inteiro beleza? você vai viver de pipa o ano todo então tamo junto só agradeço vocês mais uma vez nos vemos nos próximos vídeos próxima dica para quem não tem loja e mesmo assim quer vender produtos de pipa o que você pode vender como você pode fazer para você divulgar o seu trabalho e conseguir uma renda bacana beleza? então tamo junto nos vemos nos próximos é pipa queira yeah Música 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 Música